13 de maio de 2018, faz aniversário também, aqui este meu colega no Facebook, que é o Carlos Alberto Troncoso Justo. Carlos Alberto, ele é de Belo Horizonte, ele admina, sim, Minas Gerais, mas mora em Porto Velho. Carlos Alberto é advogado, sócio, administrador na banca, advocacia, Carlos Troncoso, advogados associados. Carlos, feliz aniversário para você aí do norte do Brasil, de Porto Velho, tudo de bom, muita paz, muita saúde, muita alegria, muito sucesso profissional. Feliz aniversário neste 13 de maio, um forte abraço, muito obrigado pela nossa amizade aqui no Facebook, obrigado a todos.